Eles não gostam da gente, querem ver o nosso sangue Que coincidentemente tem a mesma cor O sangue deles, só de olhar dá pra ver Que eles não nos suportam, mas eles tem que entender Vidas pretas importam Ei, senhor de engenho, eu sei bem quem você é Tanto preconceito eu não aguento mais Por milhões de pretos é que eu tô cantando Se for pra morrer eu vou morrer lutando Temos um sonho há anos Estamos marchando sim Eu por você, você por mim Sem força bruta, a luta da gente Vai ter um fim, irmão me ajuda Cantando assim Chega, 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 chega Chega